Oi, gente! Hoje eu vou ensinar aqui a Loa essa tarefinha de inglês e ela vai recortar essas figuras pra gente fazer o exercício da página. Página 32, como tá mostrando ali. Então, a gente vai virar a página e ela vai cortar as figuras e vai colocar na imagem correspondente. Aqui será Mother, que significa Mãe, Father, Son e o outro é Dower. Vamos ver? A página 32. Olha aqui. Então, vamos ver. Father. Então, qual será... Ih, acertou. Qual será desses, Father? Peraí, deixa o pessoal pensar em casa. Qual será Father lá? Aponta. Esse. Esse? Acertou. Então, tira. Ah, não tô conseguindo! Agora eu consigo, calma. Calma, calma. O pezinho dele tortou. Eu tenho que levar aí pro médico. Calma, vai. Calma, calma. Senta o Father aí. Eita! Senta o pai. Senta bem. Agora vai colar o Son. Qual será o Son? Son, filho. Esse. Acertou. Tira com cuidado pra não lascar. Aê! Olha o bonitinho. Bota o Son. Ele vai ficar na cama aqui. É, vê onde tá a mãozinha dele aqui. Ah! Isso, a mão tá em cima do livro. Muito bem. Ele ama estudar. Uhum. Porque na cama dele tem livro. Um pé no tapete, né? Uhum. Agora, o que mais? Vamos ver o que é que tem. Tem esses aqui agora. Aqui tá escrito Mother. M-O, né? Mas é Mother. Tem T, é. Mas é Der. Der. Mother. Mother. Qual dessas é a Mother? Acho que é esse. A mãe? Isso. Acertou. Uh! Eu nem sabia. Eu quero fazer dois desse. Pode? Ei, consegui. Ela está no sofá, cara, que ela é muito preguiçosa. Né? Logo, a mãe é preguiçosa? É claro que essa mãe é diferente das outras. Mother, sentadinha. E o outro? Agora, fala, falta a daughter. Que é a prima? Essa. Não é prima. Adivinha o que é que é? Pai. Father. Father. Son. Son. Filho. Filho. Mother. Daughter. Daughter. My father. My son. My mother. My daughter. Meu pai. Meu filho. Minha mãe. Minha... Vô. Filha. Daughter. Sério? Olha aqui, olha aqui. Você é uma filha? É a filha, a Daughter. Ela é a nota 9. Só errou 9,5. Só errou 1. Muito bem. Na verdade, poderia ser 7,5 também, né? Se cada questão valer. É. Claro que eu tô com medo de rasgar a boneca. A filha, né? Não. Boneca é doll. Carol. Doll. Como vocês quiserem pronunciar. Eu quero tirar. Eu tô conseguindo tirar. Deixa aqui. Então, coleguinha de Eloá, vocês gostaram dessa tarefinha? Se quiserem, podem continuar vendo os vídeos que a gente vai colocar outras aulas, tá bom? Pra vocês aprenderem outras coisas. Assim quanto eu ensino pra Eloá, as coleguinhas de Eloá também aprendem. Beijinho, tchau, tchau. Se vocês gostaram, dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com o seu amigo ou quem quer aprender inglês. Tchau. 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 Tchau.